Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter muita paz, prosperidade, saúde e que realmente cada pessoa aí, cada pessoazinha que está vendo esse vídeo aí, consiga seus objetivos, tá bom? O nosso tema de hoje é o que vem para a sua vida amorosa no mês de setembro. Vamos descobrir como vai ser a sua vida amorosa no mês de setembro, tá bom? Opção 1, manho-chum. Opção 2, manho-sã. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já teve um compromisso sério. Opção 3, manjá. Opção 4, santa-sara-cali. Para quem nunca teve nada. É uma paquera, alguém que já deu uma ficadinha, mas nada sério, tá bom pessoal? Adapte a sua situação a uma tiragem para várias pessoas. Portanto, se não combinar com a sua realidade, você assista o outro montinho ou participe da promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tudo bem? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na primeira opção, a nossa maravilhosa mãe-chum. Lembrando, coloque o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você gosta para que a mãe-chum possa abrir os seus caminhos, possa trazer para você todos os seus desejos. Eu acredito. Se você acredita, coloque aí nos comentários, tá bom? Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, pessoal. Vamos ver aqui o que a mãe-chum vai trazer para o seu mês de setembro na área amorosa, pessoal. Sua vida amorosa no mês de setembro. Mentaliza a pessoa, mentaliza a pessoa que você gosta, a pessoa que você quer saber, né? E vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa em setembro. Então, pessoalzinho do número 1, o pessoal que escolheu aqui a opção do número 1, da mãe-chum, que já teve relacionamento com essa pessoa aqui. O que você pode esperar em setembro em relação a essa pessoa e você? A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna fala de uma mudança, de um acontecimento aí que vai realmente mudar as coisas entre vocês dois aí. Vai ser tipo assim, para você poder entender de uma forma melhor. Essa situação vai ter uma evolução, tá? Vem uma evolução, vem o destino realmente interferindo aí para poder ajudar vocês, tá? Vem um período de sorte entre você e essa pessoa. Até porque você e essa pessoa tem um relacionamento kármico, tá, pessoal? Vocês têm uma ligação, sim, de outras vidas e vem um momento de transição aonde haverá uma mudança. Para quem está afastado, vocês vão ter uma aproximação, sim, entendeu? Para quem não tem notícia, essa pessoa vai te dar notícia. Vem um período melhor para você aí em relação a essa pessoa que você está pensando. Essa pessoa também pensa bastante em você, ela chega a sugar as suas energias, essa pessoa aqui, ela pensa, está em total sintonia com você, tá bom? E no mês de setembro não vai ser diferente. Vai ser um mês aonde já vai haver alguma resolução para vocês, tá? Uma aproximação. Essa pessoa estava paradinha por um bom tempo, mas agora ela realmente vai se movimentar. Até porque saiu uma outra carta de relacionamento kármico. Vocês realmente têm uma ligação, sim, tá? Essa ligação é uma ligação de outras vidas. E essa pessoa quer e gostaria muito de conversar com você para poder ver as possibilidades, tá? De vocês se acertarem, de vocês terem uma harmonia, uma estabilidade, um equilíbrio. E essa pessoa, no mês de setembro, vem buscar isso com você, em relação a você. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de reconciliação ainda. Ela pensa e acredita nas possibilidades de ter oportunidades com você. Ela acredita que vão surgir oportunidades para vocês retomarem o relacionamento, para que vocês possam ter uma reconciliação. Essa pessoa, ela já faz, sim, planos para isso, entendeu? E é uma pessoa que vai aguardar a oportunidade certa para ela poder agir. Essa pessoa aqui, o desejo dela usa de trazer uma estabilidade, porque essa situação envolve amor, querendo ou não, independente da situação dessa pessoa, ela tem um sentimento por você ainda. É uma pessoa um pouco orgulhosa, uma pessoa dominadora, mas ela tem sentimentos por você, e são sentimentos reais. Por isso, esse desejo de ter essa reconciliação com você, desejo de ter início, desejo de ter uma nova história, e como eu falei em setembro, esses sentimentos vão estar à flor da pele, né? Essa pessoa aqui, veja aqui, ela querendo, sim, demonstrar para você que o coração dela está curado, que ela se tornou uma pessoa melhor, e ela vem querendo uma nova etapa, vem tentando conquistar a sua amizade, para que daí vocês possam dar um passo maior. E não demora muito, não. Realmente, em setembro vai acontecer, porque a carta do carro fala de movimentação, fala de sucesso, e fala de uma certa rapidez nessa situação, para que ela possa ter realmente uma evolução, tá bom? Essa pessoa já tem os planos dela, e ela já tem os objetivos. E por isso, eu vejo ela acreditando que vai ter êxito, ela está com muita confiança, que ela botando os planos em práticas, ela vai realmente conseguir reconquistar você, conseguir se aproximar. Por quê? É uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com uma energia de saudade muito grande, e essa pessoa também acredita que essa mesma saudade, é a saudade que você tem, por isso vocês estão tão conectados. Essa pessoa aqui, gente, ela entende sim que ela vai ter essa oportunidade com você. E setembro promete seu mês melhor para você, que está vendo esse vídeo. Setembro realmente promete ser o mês onde as coisas vão andar para você. O novo ciclo iniciando a sua vida em setembro, vem um ciclo aí onde a sua vida amorosa vai entrar no equilíbrio, ela vai entrar numa nova etapa é como se você estivesse fazendo curvas na sua vida amorosa e agora ela vai pegar uma linha reta. Ela vai ficar uma vida amorosa mais centrada, tá bom? Por isso que é muito importante você ser positivo, você acreditar no que está sendo falado, acreditar na sua capacidade, valorizar quem te valoriza, entendeu? Com isso você vai ficar mais atrativo, mais atrativa e fortaleza a sua fé. Fortaleza a sua fé que você realmente vai conseguir porque essa energia aqui é uma energia muito forte da espiritualidade agindo no seu destino, agindo na sua vida para você que é uma pessoa que acredita, desde já, meus parabéns para você. essa foi a opção 1 da mãe Oxum para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Se por aventura não combinar com a sua história você acha que não tem nada a ver com você, assista o montinho número 2 também que são para pessoas que já tiveram relacionamento ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp está na descrição do vídeo. São 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque seu nome na corrente de oração para que a mãe Oxum abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, que ela traga para você paz, saúde, prosperidade e muito amor, gente. Quero mandar logo o pessoal de Portugal, o pessoal da França, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Egito, o pessoal dos Estados Unidos, Japão também está aqui presente, o pessoal da China, tem brasileiros em todos os lugares, né? Noruega, México, gratidão, pessoal e todo mundo do meu Brasil, esse país maravilhoso que eu tanto amo, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos para a opção número 2, Amanhã San, pessoal. Sua vida amorosa no mês de setembro, mentaliza sua vida amorosa. Lembrando que a opção 12 da Amanhã San são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, tá bom? Muito obrigado a quem está se inscrevendo, quem está compartilhando os vídeos, leio todos os comentários de vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, Amanhã San, vamos ver, Amanhã San, mês de setembro, no amor para você, vamos ver, viva Amanhã San, mentaliza a sua situação e vamos ver o mês de setembro, canal Enigma do Oriente, mês de setembro, só a vida amorosa no mês de setembro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Viva Amanhã San, viva minha mãe, pessoal do número 2 aqui, que escolheu Amanhã San, vamos ver como vai ser o seu mês de setembro na sua área amorosa, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Pessoal, aqui, o seu mês de setembro na área do amor, vai ser da seguinte forma, vai ser o mês onde você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que escolher para poder, sim, você viver uma paixão. Dependendo da sua escolha, você vai ter na sua vida uma estabilidade, você vai ter felicidade, vai ter uma grande celebração no mês de setembro. É o mês da sua virada, é o mês que você vai estar muito feliz, mas vai depender que você faça essa escolha para que você consiga ter essa total harmonia, para que você consiga ter essa felicidade. Mas está muito propício para que você consiga virar essa situação, ou seja, quem está separada ou separado, haverá uma grande virada onde você vai estar comemorando, sim, um relacionamento no mês de setembro, uma união, tá? Aqui se trata de uma reconciliação ou até mesmo de um novo amor, adapte a sua situação. Mas o mês de setembro tem, sim, duas opções que você vai ter que escolher aí, tá? Para você poder viver a felicidade. Aqui fala também que a pessoa do seu passado virou as costas sentindo amor, tá? E essa pessoa vem querendo renovar com você. Mas também vem uma pessoa nova para construir a sua vida. vem uma pessoa nova para trazer uma transformação para abrir os seus caminhos. Essa pessoa vem no intuito de trazer para você o melhor, o melhor da sua vida. É uma pessoa que ela vai reconstruir a sua história junto com você e mudanças ocorrerão. Não tenha medo de mudança, gente. Sem a mudança não fazemos nada. Mudança dá medo? Claro que dá. Porém, se você ficar com medo também, o medo tira toda a essência e as oportunidades que você pode ter para melhorar de vida, tá bom? Bom, independente disso, você vai ter que fazer uma escolha, tá bom? Nesse mês de setembro, na sua área amorosa, que vai ser uma escolha que vai fazer total diferença. Uma situação que está presa na sua vida, na sua área amorosa, vai destravar. Uma confirmação aqui. Vai destravar. Se você está sem ninguém, vai destravar. Você vai ter opções. Você vai ter que escolher, de novo. Vai ter mais de uma opção no mês de setembro para você. Você tem que saber o que você vai fazer para você escolher, para você seguir o seu caminho e ter felicidade que você tanto quer. Agora, realmente, você vai ter uma nova oportunidade onde você vai sim poder escolher o que você quer. Por quê? Porque você já sofreu muito e agora é o momento de você se equilibrar e você realmente saber o que você quer. Sua vida amorosa no mês de setembro, amanhã, são fala, que está nas suas mãos. Dependendo do que você venha a escolher, você vai ter felicidade, você vai ter realmente uma grande virada na sua vida. Pode acreditar, pode esperar que o mês de setembro promete ser um mês muito bom para você na área amorosa. Por quê? Muito bom. Porque você vai ter mais de uma opção. Você vai ter que fazer uma escolha e dependendo da sua escolha você vai ter uma felicidade muito grande. Aquela felicidade que você vinha buscando por longos tempos, tá bom? É o que a mãe Ansan manda falar para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Mas, de novo, não combinou com a sua situação, você acha que não tem nada a ver, participe da nossa promoçãozinha das cinco perguntas. O WhatsApp na tela do vídeo é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva, quero mandar alô para o Rio de Janeiro, Niterói, minha cidade, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Baixada Fluminense, Campos, Cabo Frio, Búzios. Quero mandar alô para o pessoal também de São Paulo, todo São Paulo, São Paulo é imenso. Quero mandar alô para o pessoal da Bahia, pessoal do Maceió, Recife, Espírito Santo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, não é isso? É muita gente, Goiás, Goiânia, obrigado por vocês estarem aqui, coloque seu nome na corrente de oração para que a Mãe Ansan abençoe vocês, abra os seus caminhos e traga tudo que é seu por merecimento. Viva Mãe Ansan! Agora a opção é da Mãe Ananjá número 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa por favor, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Salve Mãe e Ananjá! Aqui essa opção para quem já deu uma ficadinha rápida, para quem está querendo ficar, para quem está querendo namorar. Vamos ver o seu mês de setembro na área amorosa. Se você não quiser pensar em ninguém, não tem problema. Mas o importante é que vai falar da sua vida amorosa para o mês de setembro. Salve Mãe e Ananjá! Adoiar Mãe! Mês de setembro na área amorosa. Sua vida amorosa no mês de setembro. Será que vem novo amor? Então, pessoal, pessoal aqui do número 3, sua vida amorosa no mês de setembro. Bom, para você que está sozinho ou está sozinho, nunca teve nada sério com ninguém ou está querendo ter alguma coisa séria com alguém, seu mês de setembro começa da seguinte maneira. é o mês onde vai vir uma grande mudança. Eu vejo você se aventurando numa oportunidade que vai aparecer com uma pessoa aí, tá? Essa pessoa vem com uma energia de novidade, uma pessoa que está chegando na sua vida justamente para poder trazer para você tudo aquilo que você quer na sua vida. ou seja, você quer uma pessoa para ter um relacionamento ou você está querendo ficar com uma pessoa. Mas o mais importante aqui é o que o melhor ainda está por vir entre você e essa pessoa que você pensou aí. Essa pessoa que você está querendo. Eu vejo um encontro íntimo entre vocês acontecendo. Eu vejo você tendo satisfação amorosa com essa pessoa e você e essa pessoa entrando numa sintonia. Vocês entrando, sim, no momento de celebração. depois de muito esforço você vai ser recompensado ou recompensado. Por quê? Vem um momento de paixão, de satisfação sexual com essa pessoa e muito desejo. Vejo você no mês de setembro muito feliz e você entrando numa harmonia com essa pessoa. É uma pessoa que você vai ter uma paixão muito grande ou já é apaixonada da mesma forma que essa pessoa também já sente isso por você. Essa pessoa já planeja esse encontro com você. Ela já planeja assim se envolver com você. Por quê? Porque aqui eu vejo que você traz para essa pessoa felicidade, alegrias. Aqui essa carta fala de sucesso a três de ouros. Fala de uma transformação, fala de estabilidade, fala de superação, fala de momentos bons chegando para vocês. Ou seja, entre você e essa pessoa que você pensou, vocês vão ter sim um momento bom. Essa pessoa tem tudo para ser o seu novo amor, essa pessoa que você pensou. independente se você está conhecendo agora, se você já conheceu, vocês vão sim viver um relacionamento. Aqui está muito propício para vocês saírem, para vocês se conhecerem de uma forma melhor. Aqui, na verdade, fala que já existe muito desejo entre vocês. E essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com fogo danado e com muita paixão. Mas não é só sexo, essa pessoa também, quando pensa em você, ela pensa com uma energia sim, de poder ter um relacionamento mais sério. Por quê? Ela fica vendo as qualidades que você tem, ela tem muito sentimento por você, não é só paixão, só que é uma pessoa que não fala, uma pessoa que ela é muito reservada, mas ela fica assim te reparando e fica assim fazendo planos, em relação a você. Para muitos aqui, essa pessoa, você e ela vão ter um compromisso sério, tá gente? Adapte a sua situação. Por quê? Vem aqui o início de uma nova vida para você. O início de um novo ciclo, início de uma nova era. E vai ser o momento na sua vida onde você realmente vai ficar, vai vivenciar um período de muita felicidade. coisas aqui que você nunca pensou que pudesse viver, está no seu caminho, está no seu destino para você ser, para você ser feliz e vivenciar esses desejos que você sempre teve, que estavam na sua mente como sonho, né? Mas sonhos se realizam para quem crê, para quem acredita, tá bom? Basta ter equilíbrio que você vai conseguir. Se você, de novo, não achou que combinou com a sua realidade, assista o montinho número 4, que também são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, só uma ficadinha ou para pessoas que querem ficar, tá bom? Participe da nossa promoção de Responda as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Está na descrição, está na tela do vídeo. Coloque seu nome na corrente de oração para que a Mãe e a Mãe já abençoe você, abra os seus caminhos, coloque seus pedidos e desde já agradeça a Mãe Manjá por essa tiragem linda. E agora é a opção da Santa Saracali, a Rainha do Povo Cigano. Você vai mentalizar alguém que você quer, alguém que você deseja, ou, se você não deseja ninguém, vamos ver se você vai conhecer alguém. O importante aqui é saber como vai ser sua vida amorosa no mês de setembro, tá bom? traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza a sua vida e seja bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais uma tiragem. Salve, Santa Saracali, minha rainha, rainha do Povo Cigano. Opção 4, hein, pessoal? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver como vai ser a sua vida amorosa em setembro. Você vai ficar com essa pessoa que você está pensando? Será? Ou você que quer um novo amor, será que vem um novo amor? setembro. Fala, pessoal. Vamos lá? Para você que escolheu o número 4, como vai ser o seu mês de setembro? Mentaliza, por favor, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vai ser o mês aonde você realmente vai estar com mais convicção, com mais coragem do que você quer. Com isso, você vai estar realmente mais atrativo. É um mês que favorece as suas conquistas amorosas. Ou seja, é um mês de romance para você esse mês de setembro. É um mês aonde você vai sim ter uma pessoa que pensa muito em você tem uma pessoa que já tem sentimentos por você e isso vai te trazer uma confusão emocional. Por quê? Vão aparecer duas pessoas no seu caminho em setembro. Uma que você quer e outra nova pessoa. Aí você vai ter que realmente saber o que você vai querer. Parece que você vinha querendo fugir de envolvimentos sérios, mas é inevitável. Você vai sim estar no relacionamento no mês de setembro. Eu vejo aqui que uma pessoa do seu passado, essa pessoa aqui ela não teve nada com você, mas essa pessoa que você estava conhecendo, essa pessoa que você chegou a ficar, essa pessoa vai voltar para o seu caminho. Isso aqui é batata, tá gente? Essa pessoa vai voltar para o seu caminho, vai querer uma oportunidade com você, mas só que a roda gira também. E tem uma nova pessoa chegando nos seus caminhos, uma pessoa que vai te encantar demais, gente, uma pessoa que ela vai, como eu posso te dizer, você vai sentir uma atração tão grande por essa pessoa e até porque é um relacionamento de outra vida, é uma sintonia de outras vidas. Essa pessoa aqui, você vai olhar para ela, você vai ficar louca ou louco, entendeu? Essa pessoa aqui vai demonstrar para você uma sintonia muito grande, aonde você vai ficar balançada ou vai ficar, você vai ficar em dúvidas, tá gente? Pronto, resumindo, você vai ter muitas dúvidas, por quê? Porque essa pessoa vai realmente mexer com você. Eu vejo aqui que você sofreu muito, tá na sua área amorosa, por isso você estava dando tempo para você mesmo, mas agora o momento é de você vivenciar um relacionamento com segurança. Vem aí um momento na sua vida onde você vai escolher com quem você vai ficar. Vem uma pessoa que vai te encantar, vai te trazer para você, vai trazer para você o amor, é um novo amor nos seus caminhos. essa pessoa vai se dedicar a você, essa pessoa vai sim trazer uma mudança muito boa para os seus caminhos. Algumas pessoas já conhecem essa pessoa, vai se envolver mais. Outras pessoas não conhecem e vão conhecer. Com rapidez, vocês vão conhecer essa pessoa numa conversa rápida, alguém vai apresentar a vocês, vem uma conversa, depois dessa conversa vai mudar a sua vida. uma pessoa que você vai conversar através de um amigo, vai conhecer através de uma amiga, adapte a sua situação. Mas também vem uma outra pessoa que você estava interessada ou interessado que vai correr atrás de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, esse é o canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Sara possa abençoar você, abençoar a sua vida e abrir os seus caminhos. Viva a Santa Sara Cali, viva o povo cigano. Um beijo para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Compartilhe para a gente poder alcançar mais gente, e levar a mensagem para quem precisa ouvir. Gratidão a todos vocês. Enigma do Oriente do Oriente do Oriente da Santa Sara Cali pelo Oriente e o Oriente em ok e o noami